Eu falo galera, Microsoft na era trazendo pra vocês a melhor oficina do Brasil, Microsoft Customs, onde só sai carro de tudo quanto é jeito, mano, se você não conhece a playlist carro mecânico, vou tá deixando aqui na bolinha pra você, beleza? E hoje, mano, nós vamos inaugurar uma série nova, tá? Só que antes da gente inaugurar a série, nós precisamos acabar essa G-Class aqui, tô aqui com um funcionário hoje, né, se chama Fred Hokage. Mano, salve aí Hokage, rapaziada. Será que vai ser demitido logo no primeiro episódio? Eu não sei, tá ligado? Mano, eu tava terminando essa G-Class aqui, ó, Hokage, eu descobri como é que solta esse negócio aqui, tá ligado? Esse diferencial da frente, porque esse diferencial, ele tem um jeito único de se soltar, depois eu vou explicar pra vocês. Eita, mano, pera aí, tá rolando uma ligação aqui. Eita, será que é cliente? Ó, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Fala aí, Michael, suave, meu parceiro. Olha, já que eu vou. Fiquei sabendo aí que você inaugurou uma oficina de customização de carros, né? Você tá ligado que o meu carro preferido no planeta é o Fusca, amo o Fusca, tenho um Fuscão preto, e eu vou mandar aí pra sua oficina pra customizar, hein? Seguinte, mantenha a cor original do meu Fuscão preto, dá uma rebaixadinha, tá ligado? Pode deixar o carro socado no chão, roda 17, se possível, colocar uma caixinha de som lá na dianteira, tá ligado? Pra gerar aquele batidão, e de resto aí, pode dar o seu toque especial, hein? Tamo junto, meu parceiro. E não demora pra entregar meu carro, hein? Eita, GQzão pediu, a gente tem que, né? Não, Hokage, um salve pra você, meu GQ, muito obrigado por mandar esse vídeo. Nós inaugurando a série, mano, nós estamos inaugurando a série Carros de Youtubers, com o meu amigo GQ inaugurando, beleza? GQ pediu um Fuscão, Hokage, você viu? Um Fuscão preto, com som rebaixado. Só que ele pediu as rodas 17, eu vou botar as rodas a mais pra você, meu parceiro, esquece a cabeça, não. Vou aplicar o 020, acho que você vai gostar. Jogo de bola? Mano, se você também quer participar, é um youtuber, quer participar, manda um vídeo pra nós aí, no arroba, e-mail aqui, tá ligado? Ó, o e-mail vai estar aparecendo. E vamos que vamos, né, Hokage, vamos trabalhar em cima do carro do GQ. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar um Fuscão, né, mano? O cara que é um Fuscão preto, mano. Vamos dar uma moral aí, vamos parar essa GQs. Vou colocar essa GQs aqui no segundo elevador, né, porque é a primeira que vai sair o monstro. Show de bola. E vamos então no leilão à caça do carro do cara, mano. Nossa, tô muito feliz, GQsão aí. Primeiro cliente youtuber? Como assim, Hokage? Aí sim, mano. Top demais. Temos aqui o S2000, temos um golzinho, né? Golzinho, eu acho que é o único da oficina. Não existe outro golzinho, né, Hokage? Não existe, é só o daqui da oficina. É só o daqui da oficina, né? Vamos que vamos então. Tá escasso. Ó, tá aqui. Achei um assaveiro, mano. Eu achei um assaveiro. Você tem noção com o achar? Eu achei um assaveiro, mano. Mas não achei o carro que eu tô querendo, Berg. Como assim, hein? Tá bem amassada a parte da frente aqui, a lata. Nossa senhora, bateram feio nela aqui, tá ligado? Bateram feio, mas tá aí, mano. Tá aí, tá ligado? Depois eu consigo dar uma mexida nela depois. Galera, depois de muito tempo tentando achar um Fusca, achamos um Fusca de três estrelas no leilão. Só que ele é um Fusca meio diferente, tá ligado? E a gente quer que o GQ dá um rolê com ele na rua. Do jeito que tá aqui, eu acho que ele não vai curtir muito não, tá ligado? Ó, tem o motor Boxster. A gente vai manter o motor Boxster. Só que eu vou deixar ele um pouco mais simples. O que você acha, mano? Nossa, nós achamos um Fusca aqui totalmente esquizofrênico da quebrada, tá ligado? Beleza. Então vamos comprar esse Fusca aqui, que é o que nós temos pra hoje. Vamos levar esse Fusca. Fusca saiu salgado, hein? Até parece que eles viram o vídeo que o GQ pediu, mano. Tá ligado? Fusca saiu salgado, mas tá valendo. Vambora. Primeira coisa de tudo, arrancar isso aqui. Vou arrancar isso aqui também. GQ, tá bonito não, GQ? Aí, ó, agora tá aparecendo mais um Fuscão. Não tá aparecendo mais um Fuscão? Agora sim. É, aô. Só aqueles pneuzão ali atrás que tá esquizofrênico, tá ligado? Aí. Beleza, mano. O que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos dar uma lavada porque, né? Nós não mexemos com o carro desse jeito aqui não, né, Hokage? Poxa, o carro tá podre. O carro tá podre. Aí. Vamos dar uma capeada. É um azul clarinho, né, mano, esse carro? Tem até difusor, mano. Já viu Fusca de difusor? Nunca tinha visto Fusca de difusor na minha vida. Olha isso aqui. É, mano. Aí, toma, eu vou tirar esse difusor daqui também. Bacana. Primeira coisa, levar pro elevador, mano. O que que nós temos que fazer aqui? Caramba. Vou tirar esse capu. Eu vou pintar no final, né, mano? Eu vou pintar no final. Ele quer um fuscão preto, coisa e tal. Aquela coisa linda. O tamanho do pneu. Né, mano? Esse pneuzão aqui, bruto, grosseiro. Deixa eu tirar esse pneu daqui também. Eita. Coloquei a lanterna aqui sem querer. Foi mal. Aí. Muitos anos, né, mano? A gente tava de férias aí na oficina e agora a gente voltou. Se você não viu, mano, tem playlist de Midas do Ferro Velho. Tem umas playlists violentas aí de car mecânico. E vamos tirar esse farol daqui também, que eu vou colocar os farol clássicos pro meu amigo, tá ligado? Eu sei do jeito que ele gosta do fuscão, mano. É clássico, com os rodões jogados pro chão, sonzeira, tá ligado? É isso aí. Qual que é o motor que tá aqui? É um Boxster. Eu tô pensando seriamente em permanecer com esse motor Boxster. Ó, é um motor Boxster de 213 cavalos. Pô, hoje aqui vai ficar felizão, mano. Dá poxa ainda, tá ligado? Pô, motorzão da Porsche pra um pirulito. Acho que vai ficar legal. O que que você acha? Vai ficar maneiro, não vai? Hã? Ele vai poder tirar uns peguinhas na rua. Vai tirar uns peguinhas. Vai dar pra tirar uns peguinhas, GQ. Aí, é, ó, vai ficar um negócio muito escroto. Deixa eu dar uma olhada. E essa parada aqui embaixo? Caramba, esse aqui é bem mais reforçado que o normal, mano. Mano, tomara que o GQ aceita. Tomara que o GQ aceita. Tá ligado? Beleza. Vamos tentar deixar no talento. Nós vamos fazer uma transformação nesse carro aqui violenta. Primeira coisa de tudo. Já vamos mexer aqui na lataria. Deixar a lataria chique no último. Bacana. Lataria ok. Vamos tirar também esse vidro daqui. Farolzinho. E eu vou, mano, desmontar essa suspensão toda. Ele não tem... Ah, não. Eu tenho que tirar aqui, ó. O eixo. Pra gente mexer na suspensão. O eixo tá bem no motor, tá ligado? Aí. Beleza. Eu vou descer esse motor depois que a gente montar a suspensão. A suspensão é bem tranquila, mano. De fazer no Fusca. Não é não? Eu faço a da frente e a parte de trás. O que você acha, Rokag? Beleza. Fechou? Vai rapidinho. Vai rapidinho. Então fechou, rapaziada. Vamos mexer nessa suspensão aqui do Fuscão do GQ. A gente já volta. É galera, já desmontamos aqui toda a parte da suspensão do Fuscão do GQ, tá ligado? E o que a gente tava fazendo? Tava tentando recuperar algumas peças, entendeu? Não que eu vou colocar a peça de segunda mão no carro do cara, né, Rokag? Não. Os que dava pra recuperar, a gente recuperou. Os que não deu pra recuperar, a gente não recuperou. Você entendeu como é que funciona? Aí pra você ver, ó. Peça tudo 100%, tá? Não vem esse negócio de, nossa, o Michael recuperou as peças do carro do cara. Não, tem garantia, 90 dias. Ou não, né? Então compor pro que que. Tô brincando. Compor pro que que e não tem garantia. É. Tem que colocar umas partilhas de freio, né, mano? O GQ. Eu bem que podia ter colocado uns discos de freio melhorzinho, né, mano? O que você acha, Rokag? A gente coloca ou não? Uns esportivos. Uns esportivos, né, mano? Vai ter potência, né? O que você acha? Nossa, mas tá top, tá lindo. Eu vou tirar, mano. Vou tirar esses aqui. Vou colocar uns top. Vou colocar aqui, ó. Freio. Qual que é o mais caro? É o cerâmica, né? Vou colocar o mais top. O cara vai andar num fuscão de motor de Porsche, tá ligado? Precisa de um disco de freio, né, Rokag? Pô, vai. Um disco de freio mais, mais. Beleza. Deixa eu ver caixa de direção. Tem uma caixa de direção aqui, boneira. Vou colocar aqui um braço axial, um terminalzinho maneiro. É, mano. Nós temos que montar um motor hoje ainda, viu, Rokag? Você é bem que podia descer o motor lá, mano. Quanto a gente já faz o trem aqui, mano. Tá ligado? Ó, agora eu tô trabalhando com mais um, né, rapaziada? Eu sempre trabalhei sozinho na oficina. Agora o Rokag tá aí com nós. Então, assim, o Rokag vai mexer num trem e eu vou mexer em outro. Tá ligado, Rokag? Rokag tem muitos anos de experiência também, viu, gente? Pra quem não sabe, eu contratei qualquer um não. Né, Rokag? Quantas horas você tem de ficar mecânico? Nossa, se for contar, é muitas horas. Mais de cem. Mais de cem horas? Não, tá pouco ainda, né? Mais de cem. Tá pouco ainda. É, tá pouco, mas é bastante. Mas é bastante. Já sabe mais ou menos o critério do que eu quero, né? Então dá valendo. Então, beleza. Eu tenho que comprar umas buchas, ó. Já ia colocar umas buchas mais ou menos no carro do cara. Não pode. Foi mal, GQ. Foi mal. Aqui, ó. Bucha. Aí. Tomara que dê certo, mano. Nessa série a gente passa bastante clientes satisfeitos, tá ligado? Ó. Ó. Ó, Rokag, eu tô pensando aqui. Você sabe que eu não sou muito bom em fazer motor boxe não. Não é minha praia, tá ligado? Sei lá. Eu tava pensando em colocar um motor em V aqui. Quer dizer? É, eu não sei se cabe, mas eu tava pensando, sabe? O que que tu acha? Sei lá, um V6. Você vai ter que diminuir esse V aí pra caber aí dentro. É, o V8 eu tenho certeza que não cabe. Ou cabe se nós arrancar o banco de trás. Mas eu não vou arrancar o banco de trás porque eu sei que o GQ tem um bebezinho. Um bebezinho. Então, não vou arrancar, tá ligado? Mas, mano, que dá vontade de dar, de arrancar tudo e fazer um trem maneiro pra ele. Mas, qualquer coisa eu vou deixar o Boxter mesmo, né? Qualquer coisa eu não deixo o Boxter. Ó. Vou botar uma suspensão Wichibone aqui da melhorzinha que tá tendo. Cadê? Wichibone. Vou comprar duas traseiras e duas dianteiras. Que as melhorzinhas tem regulagem. A gente consegue arrancar as molas, o Zelo, o Zéle. Só um golin, sabe? Você conhece essas giras, não conhece? Só um golin, arrancar só um golin que hoje vai ficar legal. Hã? É difícil não saber essas giras. É, arranca só um golin, um golin arranca mesmo. Um pouquinho pega mesmo, viu, gente? Relaxa. Vai dar certinho. Agora, nós temos que correr atrás das peças do Fuscão original, mano. Porque esse carro aqui não é do mesmo modelo, tá ligado? Será que vai caber? Se não caber, mano, eu vou botar o C com... Com... Como é que chama? Com uma sarica ali pesada, você vai fazer com... Você vai fazer pegar, mano. Vai fazer pegar. Aí. Bacana. Deixa eu ver se vai ficar legal. Não botei nem pastilha de freio ainda, mano. Aí, ó. Vou comprar umas pastilhas aqui. Vou ter que comprar umas pastilhas comum mesmo, que é a que tem. Aqui tem. Aí, ó. Vou comprar umas pastilhas. Eu acho que pinça já tem umas da hora aqui. Mano, eu vou pintar essas pinças de vermelho. O que é que tu acha? Hã? Vai ficar maneiro, não vai? Vai ficar diferenciado. Opa, tudo bom? Do nada, parece uns carros aqui na minha garagem, delegado. Ó. Não, pera aí, pô. Não quero esse carro aqui, não. Vai lá. Mete o pé. Agora é achar a pinça, mano. É tanto... Aqui, ó. Só escrever. Pinça. Pinça. Aqui, ó. Pinça. Vou colocar essa aqui, vermelha. Ó o vermelho que fica mais bacana. Vermelho cromo, assim? Ficou bonito, tá lá, né? Ficou, não ficou? Ó o pistão, como é que ficou bonito, velho. Apesar que vai ficar pra dentro. Ficou legal. Pintei, mano. Deixei tudo bonitinho. Chique no último. Aí. Agora vai ficar umas pinças... Olha, é honestão, hein, meu parceiro. Fuscão preto com pinça vermelha, hein? Ó. Já deu o tom, hein? Já deu o tom, é, ué. Sabe aquelas rodas de Paganizona? As amareladas? Eu tava querendo colocar elas. Fuscão preto com roda amarela e pinça vermelha, eu acho que fica legal. Não sei. Assim, na minha cabeça eu acho que tá da hora. Deixa... O que que você acha, ô, Hokage? Seja... É, eu não acredito. Seja sincero. Não, seja sincero. Você acha que não fica legal, não, né? Mas você já viu uns fuscão com roda amarela? Fica bonito, mano. Já, já vi. Fuscão preto. Tá ligado? Não, não é uma amarela, é tipo um dourado, né? É tipo um dourado. Deixa eu botar uma bieleta aqui. Eu tenho que tirar esse motor. Mas só das pinças tá vermelhinha, pai. Olha. Quer coisa não e ver o que que faz depois. As rodas pretas fica legal. Preto com preto fica maneiro. Olha o Black. Bonito? Olha o Black. É. Olha o Black. Fica maneiro. Aí. Beleza. Deixa eu botar aqui. Atenção. Aí, galera. Já gastamos um tempinho já mexendo na suspensão, viu? Aí. O GQ falou que não pode demorar muito com o carro dele, não. Que vai dar ruim. Você viu eu falando, né? Não se atrase. É isso aí. Deixa eu tirar esse motor de arranque daqui. Eu já vou descer esse motor velho daqui. Que a gente já vai preparar um motorzão. Mano. Eu preciso de uma coisa. Antes de eu tirar esse motor. Eu preciso ver se a tampa normal vai caber nesse motor. Porque tava com a tampa totalmente diferente. Você lembra, né? É. Um aerofólio gigante. Um aerofólio gigante. Então o que que eu vou ver? Vamos aqui na loja de usados. Se ela caber. Que beleza. Oh, rapaz. Coba igual a luva. Olha isso. Hã? Ah, moleque. Ficou perfeita. Ficou perfeita. É, mano. Vai ser esse motor mesmo. Porque o medo de eu colocar um motor aqui que não cabe. Vai ficar meio zoado, hein? Vai ficar meio zoado. Deixa eu drenar esse óleo velho daqui. Será que tem algum rolo dentro ainda? Ah, eu acho que deve ter. Olha lá. Tipo um cocô de pato. Mas tem. Tipo um cocô de pato. Mas tinha. Tá ligado? Aí. Nossa, mano. Vai ficar bonito que esses... Esses canão de descarga aqui. Viu, véi? Ah, outra coisa. Eu vou colocar esses... 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 Coletor de escapamento aqui da Poche. Mas eu vou pegar o da 918. Não, não. São os 18. Fica pra cima. Eu vou pegar do Carreira GT. Porque do Carreira GT é maior, tá ligado? Vai ficar uns bocão bonito isso aqui, mano. Ah, moleque. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Você que já tá gostando aí, mano. Já tá assistindo o vídeo até agora. E não se inscreveu no canal. Porque você não sabe se vai ficar. Se inscreve, mano. Dá essa moral pra gente. E vamos tentar chegar a 800 mil seguidores esse ano. Ainda que eu consigo. Se Deus quiser. Se a gente postar bastante vídeo. Eu... Eu sei me ajudar. A gente consegue chegar. Então, assim. Mostra pro povo aí. Fala. O cara é doidão ali, mano. Faz uns trem muito estratosférico. A gente já fez de um tudo aqui, mano. Nesse carro mecânico. Sério. E agora nós estamos fazendo carros de youtubers. Ó. Beleza. Eu vou colocar nosso motor aqui na girafa. Porque o que que eu vou fazer com ele? Colocar o motor no suporte. Será que eu tenho um box desse aqui sobrando, mano? Eu acho que não. Ó. Eu vou desmontar ele todo. Deixar ele zero. E sair colocando as peças mais top que tem nele. Ou você acha melhor a gente começar do um zero, Hokage. Pegar um zero, né? Porque ficar reformando esses carros. Vai que dá defeito aí pro GQ. O GQ vai... Né, não? O que que você acha? Pegar um com ovo, né? Desde o início. Fazer um zero. Pera aí, mano. Então vai desmontando aí que eu vou no banheiro. Rapidão. Então, beleza. O que que nós vamos fazer, Hokage? É picar isso aqui no lixo. E boas, não é isso? Vão que vão. Então, qual que é o motor? Pera aí. Se eu der ruim em motobox aqui, vai dar ruim, mano. Eu não sei muito bem como... É um B6M6401. Beleza. B6M6401. Bem que podia aplicar nele um V12. Mas tá. Vamos... Aqui, ó. Esse aqui, ó. 262 cavalos. Eu vou deixar potente isso daqui, rapaziada. Relaxa que vai ficar bruto. Vamos montar, então, essa joia pra ele. Nossa, eu começo pelo virar brequim, mano. Que viagem é essa, velho? Nem sabia o motor que começa pela virar brequim. É pelo bloco, não. É porque é em linha... É... É assim, né? É um motobox, tem motobox aí. Eu não sei nem o que que eu tô falando, mano. Eu não conheço de motobox. Ó, pra você ver. Coloca os pistão primeiro. Deixa eu colocar uns pistãozicos aqui, então. Toma, mano. Seis pistão aqui, ó. Será que precisa de jogo de segmento? De anelzinho? Vou comprar aqui uns jogos de segmento também, né? Porque ninguém sabe. Não conheço muito como é que funciona esse motor. Vamos colocar aqui já. Ah lá. A gente precisava de jogo de segmento, tá vendo? Que doideira, mano. Você coloca primeiro os pistão pra depois você colocar o bloco. Buguei nessa daqui, meu parceiro. Buguei. Mas vambora. Vamos deixar arder. Aí. Capinha de biela também. Pegar aqui as capinhas. Colocar seis capinhas de biela. Dar aquela parafusada zica. Ahn. O motorzão vai ficar o aiazão nesse tom, parceiro. Vai ficar de lá, tá? Vou trabalhar em cima dele aqui. Pera aí. Já volto. Tchau. 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 nessa aí, tô pensando onde que nós vamos colocar o som, pra onde, por que, tá ligado, é, por que não, porque o GQ pediu, hã? Agora a gente tá ao meu jeito, é, entendeu, então assim, a gente bola, bola um bem bolado, hã? A gente bola um bem bolado, a gente vai, é, nós está lá, tá ligado, porque as caixas que eu tenho aqui, eu acho que não serve pra caixa, não sei, mano, não sei, então eu não sei nem o que eu tô fazendo, vai dar certo, vai dar certo, meu negócio é motor, tá ligado, motor você deixa comigo que eu dou um jeito, apesar que esse aqui, eu nem sei o que motor que é esse, eu nem sei, você fala assim, Mike, funciona onde aqui, ó, olha pra você ver, eu nem sabia que tinha esse bagulhete aqui, deixa eu ver, ó, tem eixo de comando, tune, então vamos comprar uns eixo de comando, o eixo de comando bicho fica na lateral, caramba, tem mais um monte de coisa pra montar ali, nossa, tô perdido, Bec, será que isso aqui, não, isso aqui é aqui mesmo, manga de eixo, será que essa manga é duas, ou eu tô meio perdido aqui na braqueada, não, caramba, quanto mais eu vejo menos, eu enxergo aqui, ó, caramboles, hein, tampa de cabeça, essa tampa de cabeça, eu acho que não tem tune não, tá, tampa normal, vou comprar duas de cada, é uma de, duas de lado, duas de outra, aí outra coisa, você monta sempre essa parte da direita, pra depois você montar a parte da esquerda, não me pergunte porquê, eu não sabia disso não, achava que eu montava as duas ao mesmo tempo, não, você monta a parte, você monta a outra, ah, eu sei porquê, eu sei porquê, porque você monta a parte da direita, pra depois você colocar o suporte do virabrequim, porque senão o virabrequim fica solto, você entendeu? Entendi, você monta essa parte toda primeiro, os mecânicos de plantão sabem o que eu tô falando, entendeu? Tem gente que tá assim, nossa, o que esse menino tá falando, velho, doidão, perturbadinho da cabeça, mas eu vou me inscrever pra ajudar. Ah, outra coisa, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo canal de Roblox, se você não sabe, a gente tem um canal de Roblox, viu gente, né, o Rockag também tá lá no canal de Roblox, se você não sabe, a gente posta vários vídeos lá sobre jogos de carros de Roblox, então fique à vontade, o link vai estar na descrição, vai também na bolinha final, e se você procurar o meu nome, Roblox, na frente, você acha o canal, tá bom? Ó, patrocínio, Microsoft Roblox. Vai, é, tem que falar, né, mano? Nós estamos chegando lá quase 10 mil seguidores, se a gente chegar, meu filho. Ah, ah, moleque, vamos sortear, é, tem um negócio de um sorteio lá, né, de Robux, não é isso? Vamos sortear 10 mil, ó, são 10 mil inscritos, a gente vai sortear 10 mil Robux, significa que vai ser um Robux pra cada um? Não, a gente vai sortear 10 mil Robux, mas 500 Robux pra cada, tá? Então, vai ter um sorteio muito maneiro, e a chance de você ganhar é muito fácil, né, basta você estar inscrito lá no canal, vai ser muito da hora. E, aqui, ó, tenho mais um aqui, fechou? Não fechou nada? Mano do céu, aí, aí, beleza. Eu já nem sei onde é que tá as velas, mãe. Ah, tá aqui embaixo. Como é que as velas vai chegar no cabo de vela que eu tô brisado nisso daqui, mano? Vou comprar esse negócio aqui também. Ó, já tá tomando forma o bicho, hein? Me liga. Aí, é o alternador que fica aqui, hein? Achei que era um turbo. Uai, o alternador... O alternador... Não tem alternador o tune dele, não. Eu vou fazer um bagulete. Eu vou pintar essa tampa. Não me pergunte o porquê, mas eu acho que vai ficar maneiro, velho. Você entendeu a minha ideia? Porque aquilo ele fica à mostra. Eu vou pintar aquela tampa. Tampa... Nossa, mas eu tenho tanta tampa aqui. Aqui, ó. Eu vou pintar ela do vermelho cromado. Nossa, vai ficar bonita, hein? Não vai? Olha. Já tô sentindo que vai ficar legal o negócio. Tô pintando tudo cromadão, cedo. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar maneiro. Ó, meu Deus do céu. Tô girando. Ó! Hum, pai! Receba! Eu não acho... Eu não sei se era esse aqui que eu ia pintar, não. Eu acho que era esse daqui. Ficou legal. Olha aí. Ficou legal. Não ficou? Ficou não? Não sei. Deixa aí nos comentários. Ó. Vou pegar aqui a correia. Beleza. Agora nós temos que colocar os baguletes do bão. Trilho de combustível. Vou comprar os trilhos de combustível aqui do... Zico do Pantanal. Aí, ó. Esses aqui mesmo. Os vermelhinhos. Aí, meu parceiro. Eu nem sei se esses daqui tem aqui. Coletor de... Nossa, os coletorzão vermelhão, ó. Ó. Vermelhão, não. Eu acho que eu vou botar esses coletor vermelho também. Vai ficar legal, mano. Vai ficar legal. Esquenta a cabeça, não. Vai ficar maneiro. Tá vendo como é que dá trabalho montar carro, mano? É. Aqui. Coletor. Vou pintar esse coletor de cromo com vermelho. Vai ficar indecente on the night. Coletor. Coletor. Aqui, ó. Essa é a cor anterior. Vai ficar um trem diferenciado, meu parceiro. Só vai... Você só vai ver esse motor aqui no canal MagoSoft. Ah, rapá. Tá me tirando? aqui. Toma, mano. Coletorzão vermelho. Nossa. Ficou indecente. Oi. O Hokage foi no banheiro cagar, gente. Daqui a pouco ele volta. Ó. Na hora que ele vê esse motorzão aqui, ele vai falar, que isso, MagoSoft? Nossa. Aí, eu brinquei, mano. Ficou doido, hein? Ficou pra do acelerador. Deixar o acelerador preto mesmo, com as paradas vermelhas. Eu acho que vai ficar legal. Ó. Ele tá doido. Esse motor aqui vai ficar feliz demais, mano. Ah, caramba. O Mago caprichou no Braganaut. Vou pegar aqui a tampa de filtro. Vou comprar um filtro mais top. Eu não costumo, viu, gente? É... Botar... Deixar toda... A montagem do motor em amostra, tá? Mas... Hoje eu vou fazer porque é um motor Boxster. E a gente também tá inaugurando uma série. Tá ligado? É um motor Boxster que eu não sou... Eu não faço muito dele. Ó. Ele tá maluco. Ele liga no Fusca. Como é que vai ficar? Indecente on the night. Não. Esse filtro aqui não vai segurar a onda do que eu tô precisando, não. É. Tem que ser esse o vermelhinho. Vermelhinho com o fio. Tá? Vai me dizer, mano, que tá feio. Aí o cara vai falar, tá feio. Eu duvido, hein, rapaz? O que mais tem? Aqui, ó. Embreagem. Essa é a embreagem comum? É. É a embreagem comum. Então, vamos pegar aqui o prato. E a embreagem. Beleza. Tá pronto. Eu acho. O distribuidor não tinha que vir alguma coisa, não, Hokage? Hokage, tá aí? Voltou do banheiro? O Hokage voltou do banheiro ainda não. Esse... Ó, mano. Tinha que vir algum cabo distribuidor aqui. Agora, por que que não tá vindo, eu não sei. Tá faltando alguma coisa nesse carro. Caramba, mano. O que é? Tinha que vir um cabo aqui, mano. Ó. Tem um lugar pras velas. O que que... Ah... Ah, tá faltando uma vela aqui, ó. Nunca que eu ia achar ela ali, mano. Eu sabia que tava faltando uns cabos ali pro distribuidor. Ah, agora sim, ó. Agora a coisa tomou rumo. Aí, ó. Hum, papai. Receba. Nossa senhora, é cabo de com força. Beleza. Acho que o nosso motor tá pronto. Vamos tirar ele daqui. Vamos socar no Fuscão. Vem cá, Fuscão. Vamos colocar ele aqui. Bora. Rapaz. Mas ficou um motor bonito, hein. Top. Motor bonito. Agora... O que que eu vou fazer? Vamos comprar as peças. Cadê? Eu quero montar um Fuscão Style pra ele. Não quero montar um Fuscão cheio de frufru. Aqui, ó. Fuscão Style. Vou pegar uns vidro. Normal. Hum... Eu gosto muito desse aqui, ó. Eu vou pegar esse. Tá. Esse farol aqui. Tinha que ser o Fuscão. Mas só tem a lanterna traseira do Fusquinha. Mas tá valendo. Vamos levar ela. Tá. Hum... Eu vou colocar para-choque? Eu não gosto de colocar para-choque. Mas não sei o que que o GQ gosta. Então... Eu vou pegar dois tipos de para-choque aqui pra gente ver. Tá. Paralama. Paralama com a setinha. E o traseiro. Vai ser o normalzinho também. Traseiro. Aqui, ó. Traseiro. E o traseiro direito. Se o carro tiver cromado, não vai ser um Fuscão preto, mano. Eu vou comprar umas portas com os trem preto aqui. Pra mim ver. Isso. Tá. Os vidros. Ó, que doideira, mano. Tem um vidro traseiro comum e tem um vidro traseiro com bagageiro. Maneiro. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Pra Hy trick. Ele é quem vai ficar. Feito. Fico. Novo. O que é o Draco Boa? Obrigado.